Fala rapaziada, muito calor aqui viu, o sol está escaldando, bem vindos a mais um vídeo do canal Giorgio Abrantes e hoje mostrando para vocês uma ideia que eu tive aqui, sempre que a gente vai limpar mato a gente precisa de uma enxada, é isso, então para remover os matos que foram limpados a gente precisa também de um ciscador e eu não tenho um ciscador aqui e hoje eu vou mostrar para vocês uma ideia que você pode estar usando aí também na sua casa, vamos lá para dentro lá para a oficina que eu vou fazer aqui uma adaptação na minha enxada e quero mostrar para você, também quero dar uma dica para você que pretende viver de reciclagem, você que apoia aí o serviço dos catadores e futuramente você quer também montar uma reciclagem na sua cidade, visita o canal do Maurílio Sobral, o canal Viver de Reciclagem, vai estar aqui no primeiro link na descrição E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Olha pessoal, ficou muito bom, né? Uma ferramenta que era uma enxada e agora ficou uma enxada ciscador, né? Uma peça dois em um que vai facilitar bastante aí o meu trabalho. Olha, tô cansado, confesso aí que não é de costume limpar mato, mas nem tudo a gente tem que pagar, né? A gente tem que fazer e eu resolvi limpar aqui o muro, né? Vou descansar um pouco. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que essa ideia sirva pra você aí. Graças a Deus, né? Está chovendo, o inverno começou e que você colha bastante aí a sua lavoura que você plantou, meu irmão. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Você sabia que, segundo os dados do Banco Mundial, o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo. Com 11,3 milhões de toneladas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Índia. Desse total, mais de 10,3 milhões de toneladas foram coletadas, 91%. Mas apenas 145 mil toneladas, 1,28% são efetivamente recicladas, ou seja, reprocessadas na cadeia de produção como produto secundário. Pensando na política dos 3Rs, reduzir, reutilizar e reciclar, Giorgio Abrantes vem desenvolvendo a fabricação de vassouras e varais ecológicos, feito com reaproveitamento de garrafas pets. Quer saber mais? Siga no Instagram, arroba gari, underline, ecológico. E inscreva-se no canal do YouTube, Giorgio Abrantes, por Deus, Gari Ecológico. Você pode adquirir as vassouras, vassourões ou varais ecológicos com Giorgio Abrantes. E se você gostou da ideia e quer aprender a produzir seus próprios produtos sustentáveis, o Giorgio Abrantes pode te ajudar. Você pode fazer o curso completo online e adquirir as máquinas no conforto da sua casa. Obtenha mais informações através do WhatsApp 83 9 81 14 54 80. Vassouras e varais ecológicos. Use e apoie essa ideia sustentável. Juntos fazemos a diferença.